A última semana do mês de agosto em Santa Catarina foi marcada pela mobilização da semana de conscientização sobre a AMI, a atrofia muscular espinhal. Uma doença neurológica que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e em última instância até respirar. Dados do Ministério da Saúde apontam que a incidência é de um caso para cada 10 mil nascidos vivos. A AMI apresenta quatro subtipos, sendo a do tipo 1 a forma mais precoce e grave, ocorrendo até os seis primeiros meses de idade do paciente. Essa doença é uma doença degenerativa progressiva, onde o paciente vai perdendo as funções motoras, por conta da degeneração das células do corno anterior da medula que nervam músculos voluntários, entre eles os músculos acessórios da respiração. Então quanto mais grave a doença, mais precoce o início e mais esses músculos acessórios da respiração e os músculos voluntários são comprometidos. Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada por meio de medicamentos. Um deles, o Spinrasa, já é oferecido no sistema único de saúde para tratamento de pacientes com os tipos 1 e 2. Mas para quem precisa de outro medicamento, o Zogesma, a situação é bem mais complicada. Considerado o remédio mais caro do mundo, ele pode custar até 12 milhões de reais por paciente. Não é oferecido no SUS e, na maioria das vezes, é preciso ingressar com uma ação judicial para garantir o tratamento. Além disso, os medicamentos são apenas uma parte do tratamento, que também inclui uma gama de recursos para garantir a melhora da qualidade de vida do paciente. Um aspecto, sem dúvida, entre os mais importantes, que é tomar a medicação que estabiliza a doença, mas é um dos muitos. Os pacientes precisam de acesso à fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, precisa de acompanhamento de nutrólogo, ortopedista, pneumologista, neurologista, entre outras especialidades. Autor da lei que instituiu a Semana de Conscientização sobre a AME em Santa Catarina, o deputado Fabiano Daluz, do PT, reforça a necessidade de difundir informações e destaca a importância do tratamento precoce para minimizar os efeitos da doença. Hoje, a criança que tem AME, que passa dos dois anos, ela não caminha, ela não senta e ela precisa de um respirador. Com a aplicação da medicação, várias crianças já conseguiram caminhar, quase todas dispensaram o respirador. Então, a ideia é identificar o mais rápido possível essa doença, medicar o mais cedo possível a criança, para que ela possa ter uma vida mais próxima da normal possível. Marcando a Semana de Conscientização sobre a AME, o parlamentar entregou ao secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, uma camiseta com os dizeres, por todas as mãozinhas. O ato simboliza a luta de quem tem AME e seus familiares, além de profissionais e pessoas envolvidas com a causa. Para o parlamentar, as medidas tomadas pelo Estado de Santa Catarina têm ajudado a melhorar o acesso dos pacientes aos medicamentos, entre eles, o Zolgesma. Nós já conseguimos alguns passos importantes, o próprio governador já isentou o imposto sobre esse medicamento, o próprio secretário da Saúde já conseguiu com que hospitais, no caso Concórdia, atendessem as crianças que são de Concórdia no medicamento do Aspirasa, que é um outro medicamento aplicado nessas crianças que não precisam mais vir até Florianópolis. E assim, a gente conscientizando as pessoas do que é essa doença, do que ela causa nas crianças, do que é isso para a família e dos caminhos que nós precisamos seguir para que a gente consiga eliminar aqueles transtornos que as crianças têm aqui em Santa Catarina.